Já está pronto o projeto de refinação de derivados do petróleo a ser entregue ao Presidente da República. O prazo dado ao grupo de trabalho criado pelo titular do Poder Executivo terminou hoje. O Coordenador da Comissão, Diamantino Azevedo, garante que o programa vai definir um melhor rumo para o setor. 380 toneladas de gasolina é a atual produção diária. O projeto corresponde a 20% da necessidade do país. A parceria entre a Sonangol e a empresa italiana Eni pode trazer novos inputs para a refinaria. A produção vai aumentar 4 vezes mais. Nós produzimos cerca de 380 toneladas de dia. Vamos produzir aí 1.200 toneladas de dia. O projeto está pronto. O horizonte temporal para sua execução já está definido. Desde a sua concessão até a implementação, ou seja, a execução, tem durabilidade de mais ou menos 37 a 40 meses. Suponho que neste período nós poderíamos ter a unidade de produção de gasolina nova a funcionar, instalada e pronto a arrancar na refinaria. De 5 em 5 anos, registra-se uma paragem geral para manutenção. Já se passam 7 anos e não se cumpre com essa obrigação. Em 2018, as intervenções vão acontecer para evitar o pior. Algo que não acontece já há cerca de mais ou menos 7 anos, mas são todos os constrangimentos que estão, conforme já disse, quantificados, identificados e vamos fazer um esforço no sentido de, em 2018, tornar esses projetos uma realidade. Para além da construção da nova unidade de produção de gasolina, a parceria Sonangol-ANI contempla outros programas que vão garantir a fiabilidade global da refinaria. Obrigado.